Hoje é dia de Black Friday. As lojas prometem uma porção de descontos, mas com a pandemia de Covid-19, a expectativa é que a maioria das compras seja pela internet. E aqui vai um alerta, é preciso cuidado para não cair em armadilhas. Letícia está pronta para aproveitar as ofertas da sexta-feira de descontos, conhecida como Black Friday. Estou acompanhando, já estou dando uma olhada em alguns sites do mercado literário, principalmente porque eu gosto muito de livros. Neste ano, por causa da pandemia da Covid-19, a maior parte dos consumidores deve aproveitar os descontos da Black Friday em compras pela internet. Márcia tem uma loja online de móveis para animais de estimação e está confiante num bom resultado. É um momento de grande venda. Nos anos anteriores, nós tivemos bons números e esperamos este ano que os números sejam ainda melhores. Os Correios prometem cumprir todos os prazos de entrega. Para a Black Friday, a gente já teve as lições aprendidas, investimos em recursos e nós não teremos qualquer problema para esta grande operação. A Black Friday é uma oportunidade para consumidores acharem produtos mais baratos e a chance de os comerciantes esvaziarem os estoques. Mas para a animação não virar frustração, é preciso tomar alguns cuidados. Sempre se informar sobre a reputação da loja que pretende comprar, verificar se o site da empresa possui conexões seguras para a proteção de dados do consumidor, guardar todos os registros de suas compras, pensar muito bem antes de efetuar a compra, veja bem se você precisa efetuar essa compra, pesquise muito antes os valores para você não cair naquela pegadinha de tudo pela metade do dobro. O Código de Defesa do Consumidor tem regras específicas para o comércio eletrônico, como a que permite que o comprador desista e solicite a devolução da mercadoria dentro de um prazo de sete dias. Fique atento e quem se sentir lesado pode fazer uma reclamação pela internet mesmo, no consumidor.gov.br. 80% das demandas são resolvidas em até sete dias.